Doutora Hassan, posso discutir um caso? Claro. Eu atendi uma paciente de 25 anos, que ela veio investigar uma falta de ar. Essa falta de ar começou faz dois meses, ela é progressiva, principalmente quando ela faz exercício. Ela tem falado que ela está acordando mais à noite por causa desse sintoma, ela tem tosse, seca também. Ela fala que tem um pouco de chiado no peito, mas no exame físico não tinha. Eu examinei e estava tudo bem, ela satura 98%, estava uma osculta normal, frequência respiratória de 18. Eu achei que estava tranquilo. Até pensei em insuficiência cardíaca, mas não tinha edema, periférico, intergência jugular. Ela fala também que ela não fuma, mas ela é exposta a tabagismo porque os pais fumam em casa. Ela fala que teve asma na infância também e agora ela está com um prurídeo nasal importante. E também eu percebi que ela está acima do peso. Ela pesa 62 quilos, médio e 40, e tem um IMC de 31. Acho que isso pode estar piorando esse quadro dela. Então, eu acho que... Ah, ela fez também uma espirometria. Está lá no consultório. Acho que a gente pode dar uma olhadinha lá, esqueci de trazer. Mas me parece bem um quadro de asma, que estaria descompensado. Ela não está tratando, não está usando nenhuma medicação. Então, era isso. Queria saber o que o senhor acha. Entendi. Assim, eu consegui entender o seu raciocínio, entendi o caso, entendi a sua hipótese. Mas eu acho que está um pouco desorganizado a sua passagem e dá para a gente melhorar isso. E o importante da gente conseguir melhorar isso é porque a gente melhorando o seu raciocínio, a gente melhorando a sua passagem de caso, você vai ver que as peças vão se encaixar de um jeito muito melhor. E aí você vai conseguir organizar melhor o caso na sua cabeça, entender melhor a sua hipótese diagnóstica, os fatores que podem estar descompensando a sua hipótese, e até elaborar melhor a estratégia terapêutica do paciente. Tanto medicamentosa como não medicamentosa. Vamos tentar fazer isso? Vamos. Beleza.